Cheguei aqui às dez horas, não a encontrei. Pelei para cima, que eu ainda vi com o outro, que haviam vindo da missa. Foi deitar a minha vida. E eu sem comer, porque não tinha comido. E foi deitar a minha vida. E nisto digo assim, caramba, elas estão de morar. Toca-me por aí abaixo, não estava aqui. Toca à puta da avó e comer umas garfadas de sopa. A esganar-me toda para eu saber dela. Para ela fazer o que fiz. Perder o marco ao canhô. Está bem? Oh, pausa, anda para cima, quer dizer que tem alguma coisa para comer, rapaz. Oh, mas... O teu tio também não comeu, estou gostando de fazer também com isso. O teu tio também não comeu nada desta vida. Nada desta vida. Sabes que é nada desta vida? É nada desta vida. Oh, põe-se do caralho, madel. Tu és malcolhado. Que ninguém te tratou de estar mal. Eu estou cansado, já estou cheio de ouvir. Está de ouvir? Ninguém te tratou de estar mal. Estou cheio de ouvir. Ouvei-se? Oh, mas... Por isto está dessa imagem. Não sou o teu tipo de escangalho. Estou cheio de ouvir. Hehehehe. Não estou instalada neste cunho. Doutor Regalas. Olha o teu primo está bem. Está bem? Olha o teu primo está bem. Está bem? Está bem? Olha o teu primo está bem. Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Mas vale para o banco de pedirem? Ai, se ajuda-se. Tu ainda estás a chover, caralho? Está? Puta que aparel. Estás a chover de orixas? Olha aí, meu. Estás a filmar. Vou levar-se uma puta. Eeeeeee.